Olá, Sociedade de Consumo Pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixots, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Tá liberado almoçar, almoção de domingo, e hoje vamos falar mais de Batman 2. Porque durante o fim de semana eu fiz um vídeo falando do início das filmagens, que devem acontecer, se a greve permitir, as filmagens devem começar em março de 2024. E além disso, temos também o cara de barro envolvido no filme de alguma maneira. Não se sabe se vai ser o vilão, se vai ser um vilão, e que versão do cara de barro teremos nesse filme. E eu comentei que considerando o que o Matt Reeves vem fazendo, é mais provável que seja um cara de barro mais humano, não um monstro, o CGI, que eu acho que não combina com o universo Matt Reeves. Eu acho que ele vai tentar manter as coisas mais práticas. Mas não é só isso. Tinha mais informação. Porque My Time to Shine Hello, deu, falou mais sobre o filme, soltou mais. Disse que Robin Dick Grayson está envolvido. Justamente na mesma semana que o filme do Asa Noturna foi definitivamente cancelado. E teremos Robin agora no universo Matt Reeves, segundo My Time to Shine Hello. A gente não vê o Robin desde Batman e Robin, aquele filme que foi um fracasso, que enterrou a franquia por muitos anos, e só foi revitalizado com a trilogia do Nolan, que tem tecnicamente seu Robin. Você deve lembrar que no terceiro filme aparece o Robin. Mas ninguém levou a sério aquilo, ninguém gostou, não combinava com o Christopher Nolan colocar o moleque vestido com roupa berrante, com nome de passarinho. E acabou tendo um Robin meia bomba ali. No caso do Zack Snyder, ele já trouxe um Robin morto. Ele já pegou um Batman já surrado e com um Robin morto. Inclusive a roupa, o traje do Robin está exposto na Batcaverna. Mas também não tivemos propriamente um Robin. Temos a expectativa do Brave and the Bold. Esse sim vai ter um Robin, mas não vai ser Dick Grayson. Vai ser o Robin Damon Wayne, pelo menos até aqui. Foi o que foi confirmado pelo próprio James Gunn. Teremos o Robin Damon Wayne, filho do Batman, em Brave and the Bold. E ele citou também que a Bat-família estará representada. Logo é possível que a gente já tenha vários Robins aposentados no início do filme. Entre eles, Asa Noturna, de repente até o Capuz Vermelho já aparece, e o Tim Drake. Ficamos nessa expectativa de como vai ser esse Robin. Mas parece que o Matt Reeves queimou a largada e vai sair com o Robin antes. Se o rumor estiver correto, teremos um Robin no Batman do Pattinson. A gente teve no primeiro filme uma especulação sobre o Robin. Você deve lembrar que na cena do funeral, o menino aparece. E a câmera fecha no menino e ele troca um olhar com o Bruce Wayne. Ou seja, o Bruce Wayne se identifica com o sofrimento do moleque. Ele lembra do próprio drama dele naquele momento. Muita gente especulou que aquele ali poderia ser no futuro Robin. Acabou não sendo, não acho que será, mas já deu aquela... Já deu aquela... Dá pra perceber que o Batman fica, do Pattinson, fica comovido com dramas de crianças órfãs. Às vezes, teremos agora o trapezista, a família de trapezistas, morta. Se o cara de barro realmente for o vilão, e se for o vilão da Era de Ouro vai ser uma atmosfera e um cenário de showbiz. Então pode ser os Robin voadores também no filme. E não sei até que ponto o Batman vai adotar esse moleque e botar ele pra combater o crime. E no final de Batman 2, a gente ter o Batman e o Robert Pattinson com o moleque do lado vestido de vermelho, amarelo e verde. Como o Matt Reeves faria essa adaptação do Robin naquele cenário que ele colocou, que ele criou, um cenário mais realista. Eu falei até aqui no nosso vídeo que é um Batman até mais realista do que o do Nolan. O Batman não ainda tinha umas tecnologias ali, uns planadores, e o batmóvel dele era mega. O Batman do Pattinson não, ele mesmo fez o batmóvel na garagem. E é um Batman sem tantos recursos. Como vai funcionar esse Robin? Quando teve o rumor do moleque ser o Robin lá no primeiro filme, se você for procurar, você vai achar aqui vídeo do canal derrolando. Gente, esse Batman do Pattinson não combina com o Robin. Vai ter que adaptar tanto que vai descaracterizar o Robin. Mas, não sei o que foi conversado. Não sei se James Gunn e o Matt Reeves trocaram a ideia e falaram assim, não, vai de Dick que eu vou de Damon. Pra gente não usar os mesmos personagens. E é por isso que o James Gunn topou o Brave and the Bold com o Damon. Porque o Dick já tá sendo usado em outro universo, no Elseworld. Não são universos que se conectam. Mas o personagem já tá sendo usado, então vai ficar um negócio meio desgastado. Então o Dick vai pro Batman do Matt Reeves, o Dick e Robin, e o Dick e a Asa Noturna pro Batman do James Gunn. Acho que aí nós temos uma ideia de como funcionará o Dick e o Grayson nos dois filmes. Assim como teremos o Bruce Wayne nos dois filmes também. Resta identificar agora como será apresentado esse Robin. Se vai acontecer do menino ficar órfão e o Batman adotar, mas não colocar ele pra combater o crime imediatamente, ele virar um moleque lá solto na Batcaverna, e depois ir trabalhando isso, pra gente ficar um pouco mais introduzido na história dos dois, e no drama dos dois, pra depois acreditar que o Batman colocaria um jovem na linha de fogo. Por que ele faria isso? Já que é um Batman que psicologicamente é mais denso, ele tá sendo explicado melhor. Qual seria o objetivo do Batman em ter um Robin no caso do Matt Reeves? Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que esse rumor aí, se tivesse que falar, esse rumor me parece inventado. Porque Robin eu acho difícil. Pode ter, como eu disse, o Dick. O Dick Grayson aparecer em algum momento e de alguma forma, de repente até parecido como foi no primeiro filme, mas pra ter dois super-heróis correndo pela cidade eu acho estranho. Eu acho estranho pra esse Batman do Matt Reeves. Mas é interessante deles estarem tentando reviver Batman e Robin. A gente teve também no Batgirl, você deve lembrar, um Batman e Robin no muro, pintados no muro. Depois que o Flash altera a linha do tempo, o Batman oficial do DCU é o Michael Keaton. E o Batman do Michael Keaton teve um Robin também, assim como o Batman do Ben Affleck. Quando muda o Batman, muda o Robin também. Talvez se o Robin estivesse até vivo nessa reformulação do DC, talvez ele fosse citado, aparecesse já com Maza Noturna em Batgirl, mas é uma coisa que a gente nunca vai saber, uma vez que o filme Batgirl foi cancelado e não será exibido de forma alguma. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha? Robin, dá pé no mundo do Bat Reeves? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais um assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você, pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Seja membro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vem pro grupo do WhatsApp e concorrer a cadernados semanais aqui no canal e o grande Cavaleiro de Ouro, o nosso prêmio do ano. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.